E aí, Nigo, sejam bem-vindos a mais um Nigo House Isso aí, galera, começando aqui mais um Nigo House pra vocês Oi, hoje vai ser um dia meio diferente Que isso? Tem um dinossauro saindo ali na frente, mano Que que é isso? Tem um inscrito aqui, um dinossauro do lá Ele tá dançando, mano, cadê? Foca lá Dinossauro Sobe aí, cara Tá tudo bem? Tudo bom? Sobe aí, dinossauro É que você não viu nada que eles saíram, eles tomaram um... Sui, 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 sui Meu Deus, cheio de inscrito aqui na frente, muito bom Tudo bem, dinossauro? Chegou mais quatro agora Chegou mais quatro Mano, tem uma gangue gigantesca ali, ó Não, tá, tá enorme, mano Eles não enxergam a gente aqui, não? Não sei, acho que não É, pelo visto, não Quem tá enxergando a gente, não? Faz uma dancinha aí pra eles, né? É, pelo visto, eles nem estão te vendo Eles estão ali na espera, mal sabem eles que a gente tá aqui em cima, velho deles Opa, tranquilo? Pai, joga no bracinho e vem a gente, mano Eu vou ficar dando tchauzinho Eu não sabia, né? Olá, tchau, tchau A gente começa o vlog, tem um dinossauro aqui Gila a frente, é bem normal Mais um dia normal aqui na Dragon House Esse é o momento que agora a gente preparou, entendeu? Pro dinossauro dançar pra gente Então pode mandar aí seus testes Bom, é que se eu não colocasse música ia ficar muito bom Eu ia ficar muito bem Não, vamos voltar agora sem a música Vocês viram como é que ele lançou aqui, passando vergonha e pode sair, cara? Pra quem não sabe, ele é o Mikael, né? Que apareceu ontem, né? Pro ladinho, né? Tá aqui na nossa Nigel House Hoje, porém, ele está aqui, ele está viajando Daqui a pouco ele volta às aulas Porque ele também estuda nos Estados Unidos Ele estando aqui em Orlando, sabendo que aqui é o lugar dos outlets Comprar roupa Pô, eu estou aí, um dia eu quero ir no outlet pra gente comprar umas paradas Então, hoje é o dia, cara, fazer umas comprinhas Porque todo mundo está precisando aqui Porque pra quem não percebeu, eu estou com o mesmo short quase todo dia Eu estou com a minha blusa todo dia, cara Porque está calor e eu só tenho um short Agora a gente vai pra onde? Qual é o primeiro lugar? Acho que a gente pode ir pro outlet, né? Então, outlet, vou te ensinar um teleporte nosso aqui A gente se junta todo mundo, todo mundo dá um pulo, beleza? 3, 2, 1... Uou, chegamos Só tem um problema, vai no meio do caminho Vocês me pegaram no meio do caminho, cara A gente buscou o Felipe, né? Chegamos aqui no outlet Pra quem não conhece qual o nome dele Eu morro retropelado, eu morro retropelado Certeza que não é americano, certeza É bem americano, ele é muito americano Ele é muito americano A gente está aqui no... Você pode me dizer qual o nome do cliente que a gente está aqui? Vinyl, Vinyl, Vinyl Premium Ele quer matar a gente hoje Isso, vou passar aqui Vou continuar aqui Burro, você está sequelando, né? Não, ele já é bem caro Tá brincando com a morte Beleza, então agora a gente vai começar a buscar aqui onde que a gente vai Porque a gente tem pouco tempo em termos de 2 horas e meia Acho que fechou, você tem 3 horas e meia 3 horas e meia Então a gente vai viver aqui com as lojas, a gente vai primeiro O problema vai ser escolher a loja que seja um gosto bom pra todo mundo Porque são 1, 2, 3... Vai comprar? Não, hoje eu vou só... 4 comprando, então não sabemos qual vai ser o gosto de todo mundo, entendeu? Hoje o Felipe é a mulher da parada Ele só vai sentar lá, ver a gente escolhendo e aí É um mito Qual a probabilidade de você pular ali na fonte? Hein, Mikael? De 1 a 4? De 1 a 5 3, 2, 1 e 4 2 3, 2, 1 e 4 3, 2, 1 e 4 Qual a probabilidade do Igor pular na fonte agora? Não, ele está dizendo que você só faz Não, ele se cagou agora, cara Qual a probabilidade do Igor pular na fonte agora? 3, 2, 1 e 4 Qual a probabilidade do Igor pular na fonte agora? De 1 a 2 agora, que diminuiu Não, cacete De 1 a 1, vai De 1 a 4 continua 1 a 5, né? 1 a 5 1 a 5? Ai, 3, 2, 1, 5 Nossa, chega, chega Que isso? Não, não faz isso, ele vai fazer Isso Eu vou andando, eu vou andando aqui Eu não conheço ele É o Mikael Eu vou andando Eu não acredito nisso Eu não acredito O cara simplesmente está O cara é andando e fica pegado Já valeu ter vindo aqui no Parabéns, parabéns A gente realmente não gravou nada até agora A gente comprou, o que? Uma sacola E não acho nada E aí O cara Eu não tenho Eu também não Eu também não Ele entrou, eu só vou dar uma nadadinha ali Me limpar um pouquinho Ai, meu Deus Mais uma vez aqui, só eu saí com a mão abanando, né? Só eu estou de mão aqui vazia Mãozinha vazia De mão vazia, mas foi o que mais procurou Não entendi isso Eu procurei, procurei, não achei nada Eu desisti, foi bem isso Mas foi rapidinho, a gente passou 10 minutos ali Foi bem tranquilo Meia hora no máximo Ô, Felipe Felipe Você está dormindo? São duas horas da manhã Vocês passaram sete horas fazendo compra Que isso, cara? Duas horas da manhã, cara Não pode ser Não, está errado Essa raza aí Outlet fecha as dez Essa piada é para o nível do caralho Duas horas da manhã Está aqui, o outlet aberto É, é, é muito bom Entrando aqui A gente chegou de jeito diferente A gente vai comer uma pizza, né? Que é um diferente Não, foi normal Não foi normal Bom, eu quero deixar você desconfortável nesse momento maravilhoso aqui, ó Ah, muito bom, mano O que você vai comer, Felipe? Olha, infelizmente, estou esperando a minha comida O nome disso aqui é Air Food A nova refeição do futuro, entendeu? A gente come vento E aqui, agora a gente vai comer, se você gostar Eu ia fazer uma observação A gente vai voltar para casa E voltar para casa Não, não Isso é coisa incrível Tá chegando, tá chegando Tá chegando, essa saladinha, cara? Achei que você ia ficar com a Air Food mesmo Óbvio que Ó, não Ó, filmar isso Magníssimo Vamos parar de mostrar a comida Que tem nem ficar de pedaço Antes do almoço Ou depois de almoçar Fica com aquela fomezinha Aquela vontade de comer essa comida Então vamos deixar para voltar para casa Vai O que aí? Eu ia voltar para o meu assunto O que eu não estou fazendo nada De diferente, né? O que tu fala? O que tu fala? Pô, mas o Lico não faz nada de diferente Agora o Felipe não tem nada de diferente Tá bom, já que está todo fazendo Vamos voltar para casa logo Eu vou voltar aqui para você ver aí que a gente comeu tudo Pode botar a música aí para o Felipão É para mim não, é para o Mikael mesmo Ah, para o Mikael? Opa! Eu tenho que fazer o que, hein? Vai com o Douglas Vai com o Douglas Na verdade, o Nigel House agora, cara Meu Deus Ele não está difícil Calma, espera para o Pico Ele já fez muita coisa diferente Não, hoje ele já Ele já está aí Já está chegando? Nunca mais um thing 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 É um mito E, que é isso? Nigel House Música 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 Tá tudo bem cara? Não Tá tudo bem cara? Eu quero ele dar aqui pra ajudar ele Acabou a janta o Felipão Vamos fazer o Michael Douglas aí pro Micael Eu achei que ia ser pra mim Eu peguei a câmera Eu espero que ele entendi Eu prometo que foi um dos melhores Não, foi um dos melhores, tirando o meu que eu pulei lá de cima Na cartilha de slime Vou replay aí daquela Música Música Meu Deus Não Eu não acredito Não, eu não acredito Bom, vocês viram aí, esse aqui foi o segundo mais medo Valeu galera, tamo junto, é nóis A gente acabou de comer tudo lá, como vocês perceberam A gente brincou ali pelo entretenimento, mas lembrando Não é pra brincar com comida, né pessoal Ah, não sei se isso é pelo entretenimento Mas a gente no final comeu tudo, entendeu pessoal É bom só deixar conotado aqui, porque depois muita gente comentando Com a palavra? Conotado 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 Eu vou começar a usar essa palavra, entendeu? É quando você anota e deixa conotado Eu acho que essa palavra dá pra usar Não sei, eu vou estudar ela Machucou mesmo? Ele tá todo o tempo Eu me lasquei muito, mano Ai, vamos que vamos Estamos de volta aqui em outro dia, por quê? Por que que a gente voltou aqui no outro dia, tal? Porque não temos o título do vlog de hoje, cara Só por isso Qual a probabilidade de alguém aqui da sala cortar meu cabelo agora, beleza? Eita, 3, 2, 1, 2 Nossa A gente vai ficar brincando de qual a probabilidade aqui Só pra nem ter o titulozinho e tudo mais, entendeu? E o cara já vai começar tendo o cabelo cortado Não é incrível isso, Felipe Você viu ali? Ao vivo? Ao vivo Ao vivasso Que isso, cara? Mas enquanto o Niggle tá lá buscando a tesoura e tudo mais Lembrando a vocês que temos as sessões do Rio de Janeiro BH e São Paulo do Niggle Show Então garante seu ingresso porque não vai ter mais sessão São as últimas Tá acabando e eles não vão ter sessão extra Então corre se você quer garantir A gente é em uma dessas cidades Já os links da descrição Vai lá ver, você é o Niggle Eu sei o que você quer Então compra aí embaixo E você ainda quer mais uma coisa Nossos livros já estão na livraria Você quer ver o Niggle Book? Vai lá em qualquer livraria Acha lá o nosso livro E tamo junto E quando você vê que os caras são mitos É ali Eles tão preparados Pra cortar meu cabelo Quem quer fazer aonde segurar a câmera pra eu cortar a cabelinha do cara Ai seu Opa Então não corta muito que eu vou perder minha costeleta, mano Segura o cabelo pra não cair no chão Segura Ai mano, eu não confio em você pra cortar meu cabelo Vai cortar minha orelha Ai, ai Eu cortei um pouco errado Errado? Puuu Que que ele fez? Tá um buraco Não, mas ó Peguei um pedacinho bom aqui, cara Aqui ó Não tem mais uma parada voando Obrigado Esse cabelo de bosta aqui Então agora vamos lá pra fora Pra começar a brincadeira de verdade Você vai participar, né Felipe? Eu participo Óbvio Um, dois, dois, um, três Meu Deus Que fazer, provabilidade, cara Meu Deus Vai na Peneox Ai meu Deus Não vai, não vai, não é possível Você não acredita nisso Da Peneox Pode ir a gente pra lá, meu querido Vai na fé Era pra lá, cara Não pra escola, não pra escola Não pra escola, cara Não faz... É uma bonita Você tá de suga qualquer coisa, cara Eu não acredito que caiu, mano Foi muito dinheiro BUM Certinho, mano O cara é onde tá indo de cueca, mano Que que é isso? Ele não vai dar a volta Não tô acreditando Ele vai dar a volta Só que tem a polícia ali, mano O cara tá louco, mano Ele tá louco Ele tá de suma Aí, voltou de suma Qual a probabilidade do Felipe entrar na lata de lixo da nossa casa? Um, três, dois, um, quatro Fala, Mikael Manda um, manda um Qual a probabilidade? Eu gostei, só acho que o Mikael podia fazer, né? Qual a probabilidade do Mikael entrar? Eu já me ferrei, porque três vezes nesse vídeo Vou ficar ferrado de novo Três, dois, um, três Vou que o policial tá ali É, tô falando do policial Eu não tô entendendo isso O policial tá parado ali A gente tá aqui filmando Vamos vivendo Eu achei muito dessa do lixo Eu queria perguntar pro Igor Qual a probabilidade de você entrar na lata de lixo? Três, dois, um, um Nossa! Todo mundo foi perguntado Menos o Neox, entendeu? Qual a probabilidade de você entrar na lata de lixo? Vai, vai Três, dois, um, três Ai, cada um falou um número É, eu gostei que o Mikael também falou o número Não tô entendendo Muito bom, então vamos entrar agora pra dentro de casa Que a policial tá ali olhando pra gente Eu não tô entendendo nada E a gente vai vivendo Bom, a gente entrou aqui por causa da polícia O Felipe falou que tem uma probabilidade pra quem? Pra Mikael Eu só faço me ferrar nesse cana Vai, vai Mikael, de um a cinco Qual a probabilidade de você vindo aqui correndo pular na piscina? Vamos lá Três, dois, um, dois Ooooooooooo Meu Deus, tá muito gelado Tá muito gelado O quê? Bota a maquineta Não, não, bota não, bota não Vai, veste bola Eu vou tirar aqui mesmo Porque eu não quero nem molhar demais Beleza, tá mais na fé, cara Vai, vai na fé, vai Vai, vai, vai Não, não Meu Deus Três, dois, um, dois Um Nossa Qual a probabilidade de Felipe? Três, dois, um Dois Listo Agora pro Igor do Igor De um a cinco Três, dois, um Eu tive uma ideia pra secar mais rápido Quero ver qual a probabilidade do Igor surfar no carro do Felipe em cima dele enquanto ele tá andando Entendi Três, dois, um, dois Quatro Yes, então qual a probabilidade do Neox surfar em cima do carro do Felipe enquanto anda, beleza? Três, dois, um, três Ah, ele fez o doido, eu falei, não é possível que não tivesse falar o que ele tá falando Eu falei, óbvio Meu Deus, não tô acreditando Qual a probabilidade do Mikael surfar no carro? Três, dois, um, três Nossa senhora Sei lá, só pra desencarro de consciência Qual a probabilidade do Felipe surfar no próprio carro? Três, dois, um Quatro Foi o único que a gente já fez, então eu acho que merece, mesmo Eu dirijo É só uma retinha, vimos, a gente não quer que ninguém morra hoje não Isso, vai um pouquinho Vai, vai, vai Pra hoje, Neox Ihssuğ Cuidado, pessoal Cuidado Nunca repita esse em cada Tá bom, já deu Já deu Já surfou Já valeu Vai parando Vai parando Vai parando é essa aí cara olha o que quer que ela está vendo não repetir em casa pelo amor de deus entendeu a da bosta é só pela terra tudo pela terra tá bom na freia foi devagar parabéns todo mundo pagou o desafio da qual a probabilidade lembrando tudo que a gente fez aqui foi um pouco além do limite entretenimento mas eu vou dar uma dica pra vocês ninguém repetir em casa vou dar umas sugestões quando for você for mãe o pai se combina com a louça com a probabilidade do final ou você vai sair com seus amigos pergunta qual a probabilidade de você pagar a conta e fazer a brincadeira chegar para a sua mãe mãe qual a probabilidade de sair com meus amigos exatamente faz a brincadeira não faz ao ponto que a gente chegou aqui de subir no carro lá na piscina de cueca porque isso é só pelo entendimento mas então é isso se vocês curtiram aqui esse vlog estoura lá aqui embaixo bater 100 mil likes e se você não é um nígol se inscreve para se tornar um nígol porque hoje a gente viveu como o nígol hoje como vocês viram aí espero que vocês tenham curtido e é isso um beijo do Igor que ama vocês um beijo do Igor que também ama vocês até amanhã e falou é eu eu Legendas por TIAGO ANDERSON